Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Daisy Michelle e hoje nós iremos aprender a fazer o pão de queijo congelado na Air Fryer. Eu espero que vocês gostem. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade e já deixe o seu like no vídeo. E agora sim, vamos para o vídeo? Pessoal, então aqui eu já dei uma pré-aquecida na minha Air Fryer. Eu pré-aqueci ela por 5 minutos. Vou estar utilizando esse pão de queijo congelado. Você pode estar utilizando de qualquer outra marca, tá bom? Vou colocar os meus pães de queijo aqui dentro da minha fritadeira elétrica, sempre deixando um espacinho entre eles. Colocando tudo aqui dentro. Ó pessoal, e agora eu vou levar ele para assar. Vou colocar a 200 graus. e vou colocar de 15 minutos. Já volto mostrando para vocês como vai ficar. Pessoal, já passou a metade do tempo. Agora eu vou abrir aqui rapidinho para virar eles, ó. Para eles ficarem dourados por completo. E agora eu vou deixar até dourar todinho. Já volto mostrando para vocês como vai ficar. Os meus pãezinhos de queijo acabaram de ficar prontos e ele ficou assim. Ele fica bem crocante por fora e bem macio por dentro. Se você quiser ele um pouquinho mais escurinho, mais douradinho, você pode estar deixando mais, tá? Agora eu vou tirar um aqui para vocês verem como ficou. Olha, gente, que maravilha que fica bem crocante, ó. Olha, bem macio por dentro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.